Em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E esta palavra vem a abençoar todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, os próximos 45 minutos serão marcantes na nossa vida. Porque nós não vamos ouvir uma palavra humana. Não vamos ouvir filosofia. Não vamos ouvir o que Júpiter ou Mercúrio tem a dizer à igreja, porque não tem nada, são coisas vãs. Nós vamos ouvir o que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo tem a dizer à igreja. Isso é vida. Isso é vida. E vida é eterna. Por isso fala-nos, o Pai, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha santa família de Deus, escolhidos do Senhor, pedras que vivem, aqueles que são o selo do meu apostolado, aqueles que são eleitos e selados para o dia da redenção, meus filhos em Cristo Jesus. Voltamos à questão do batismo no Espírito Santo. Porque já nos detivemos no bloco 2, quando começamos o curso. Porque eu creio que é preciso dar um pouquinho mais de amplitude, de profundidade a este tema. Porque talvez seja o tema menos compreendido pela igreja de Jesus. Quando nós falamos em batismo no Espírito Santo, ou revestimento no Espírito Santo, ou selados com o Espírito Santo, nós estamos tratando daquele momento dramático em que um eleito de Deus, uma ovelha de Jesus, é chamado a ouvir Deus e ele é selado. É o momento que transforma a vida, que tira das trevas para a luz, da morte para a vida, das potestades do diabo, para o reino do Filho, do Seu amor. E vejam os amados irmãos, que a falta de discernimento neste tema, separa o povo de Deus. Cria gente de primeira, de segunda e de terceira. Você ouve dizer assim, os irmãos pentecostais e os irmãos tradicionais. Isto já é uma guerra, já é uma separação. separação, os que falam em línguas e os que não falam em línguas. Então, aquilo que veio a ser o selo, lembre-se que os reis, no Antigo Testamento, quando enviavam alguma carta para provar que aquela carta era daquele rei, o que ele fazia? Ele selava. Para Deus provar que nós somos dele, efetivamente, ele nos sela. Agora, nós temos que entender o que é isto. Vamos lá ao estudo da palavra. Então, a primeira coisa que Paulo diz é, em quem também vós? Ele está falando com quem? Este vós é o mundo da perdição? É para qualquer pessoa? Ou este também vós está se referindo aos eleitos de Deus? Depois que ouviste, quem é que tem a capacidade de ouvir Deus? Lembre-se, anote aí, em João 10, 27, diz assim, as minhas ovelhas ouvem. Então, quando ele diz, em quem também vós? Depois que ouviste, esta palavra é direta para as ovelhas de Jesus. Está falando dos eleitos de Deus. O lobo não tem tímpano de ovelha. O cabrito não tem tímpano de ovelha. A ovelha foi criada, a ovelha, gerada a ovelha, apenas andávamos desgarrados, mas sempre fomos ovelhas. E num corpo igual ao corpo do ímpio, Deus criou aqui dentro um tímpano ovelhino de tal monta que se o ímpio ouve, não responde. Mas a ovelha responde porque veio capacitada por Deus para isto. Então ele disse, em quem também vós, eleitos, ovelhas, depois que ouvisteis, por que é preciso ouvir a palavra? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo, a fé não vem por lamber o pó, a fé não vem por fazer sacrifícios, a fé não vem por fazer abluções, a fé vem pelo ouvir. Então ele está dizendo aqui, vós, os eleitos, depois que ouvisteis a palavra, depois que a fé chega a você, diz que é a palavra da verdade. Note que Paulo reforça isto aqui. O que é a palavra da verdade? Ele diz, é o evangelho. Então a palavra da verdade é o evangelho que traz salvação. Significa que fora desta palavra da verdade não existe salvação. E quem é que Deus preparou para ouvirem a palavra da verdade e serem salvos os eleitos dele. Note, quando uma pessoa tem este tímpano de ovelha, ele pode estar num tremedal de lama, ele pode estar num fundo de um poço, ele pode estar embutido, envolvido, encalacrado com caminhos escuros, escuros da feitiçaria, dos sistemas de religião, sabe, do ser humano, uns com graves delitos perante Deus, mas se é ovelha, se é ovelha, quanto eu me gabava no passado e dizia, eu sou um católico, apostólico, romano, eu nasci católico e vou morrer católico, que besteira, onde a Bíblia diz que alguém nasce católico, eu nasci ovelha, estou ovelha e viverei ovelha e morrerei como ovelha, não tem nada a ver com religião, fora da palavra da verdade, mas pastor, o senhor não assevera aqui publicamente que a palavra de Buda, de Maomé, de Confúcio, de todos os profetas desta terra, não são palavra da verdade? se fossem Cristo para nada serviria, óbvio, ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, a única forma da pessoa ser salva é que esta palavra da verdade, amado, não é palavra com copo d'água, não é com suor do apóstolo, não é com pedrinha branca, não é com tecido, não sei o que, não, isto é coisa vã, isto é religião, isto não apruma, isto não levanta, isto não tira da morte, para sair da morte para a vida, tem que se ouvir a palavra da verdade, e ele diz, o evangelho da vossa salvação, ou seja, o instrumento da salvação é o evangelho da graça, porque quem está escrevendo isto é Paulo, por isso que Paulo disse aos Efésios 2,8, pela graça sois, mediante a, isto não vem de vós, é um dom de Deus, então, eu preciso de ouvir, para que esta graça se manifeste, através da palavra da verdade, o evangelho da salvação, e o que que traz a minha vida, 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 amado, eu me recordo que quando eu era romano, católico, romano, apesar de falar bem português, eu era um errante, eu era um supersticioso, eu tinha caminhos tortuosos espirituais, mas na cama de um hospital, porque eu era ovelha, e cada um vai agora encontrando a sua afinidade com o que eu lhe digo, porque nós temos pessoas que foram salvas na macumba, no espiritismo, nos caminhos, enfim, tortuosos, e lá estava o Miguel Angelo, agarrada a São Judas Tadeu, agarrada a Nossa Senhora de Fátima, e eu pensava que ali havia vida, ali não havia senão coisa vã, porque a Bíblia diz que quem faz ou confia num ídolo torna-se igual a ele, se alimenta de cinzas, então, chegou o Evangelho da Salvação, e aquele homem desenganado pela medicina, apodrecido, cheiro fétido, incapaz, sem forças para viver, quando o Evangelho chegou a minha vida, este Evangelho da Salvação, me trouxe vida, e eu vou lhe dizer uma coisa, feliz só é a pessoa que abraça o Evangelho, porque Deus o faz abraçar soberanamente, espiritista, espiritista não é feliz, macumbeiro não é feliz, idólatra não é feliz, lá dentro, no coração, há um vazio na vida da pessoa, porque irmão, se não é Jesus, não há vida, se não vem a palavra da salvação, não há uma consciência segura, as dúvidas permanecem, por isso quando você fala com uma pessoa da lei, diz assim, se você morrer hoje, você tem a certeza da salvação, ele diz, não sei, se fala com um pregador da lei, o que ele diz, até hoje, até aqui, me ajudou o Senhor, mas ele não tem uma consciência segura, as dúvidas não são removidas, mas quando chega o selo, sabe, quando o rei mandava a carta e dizia, eu sou o rei Davi, selado, então a outra pessoa quando abri, dizia, isso é do rei, Paulo diz que, quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê, porque a ovelha tem que crer, a ovelha não é para lutar com o pai, a ovelha não é para duvidar, quem duvida é do pecado, do maligno, a dúvida é do maligno, a ovelha crê, quando crê, quando Deus completa este círculo, que ouve a palavra, chega o evangelho, a pessoa crê, a Bíblia diz, neste momento ela é selada, batizada, revestida, Deus diz, este é meu, e das minhas mãos ninguém arrebata, você quer dar uma glória a Deus, este é o selo, este é o batismo, este é o cinete de Deus no nosso coração, lá dentro ele diz, este aqui é meu, e sabe o que Deus está dizendo esta noite para você, tu és minha, tu és meu, eu te dou a vida eterna, jamais perecerás, das minhas mãos ninguém arrebata, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez ungido, isso tudo quer dizer o que? Batizado no Espírito Santo, selado no Espírito Santo, revestido no Espírito Santo, é a mesma coisa, é o selo de Deus, ninguém pode tirar este selo, ninguém pode tirar este selo, então, feliz é o que abraça o Evangelho, eu me recordo no passado, quando eu fazia novenas, quando eu ajudava a carregar o andor, eu fui da juventude operária católica, juventude estudante católica, na igreja sagrada, família em Luanda, nós temos pessoas me assistindo aí, em Luanda, em Angola, me confessava, participava, da Eucaristia, mas a minha vida, vazia, bispo, pouca, porque faltava o selo, eu não sabia de quem era, se eu era de São Judas, se era de Maria, se era de Fátima, se era de quem, eu não sabia, até que um dia, Deus selou, ele disse, este é meu, Miguel Ângelo, tu és meu, por isso, em Romanos 8,15, você vai anotar, porque não recebes, o Espírito da escravidão, para viveres, outra vez, atemorizados, recebes o Espírito, da adoção, o selo, o batismo, baseados, no qual, clamamos, só que eu quero, que você diga isso, mais alto, diga, Abba, este é um selo, 2 Coríntios 6,18, Deus disse, eu serei o vosso pai, vocês sereis, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, Todo-Poderoso, você abandonaria um filho? Nunca, eu preferia morrer, do que abandonar um filho, Deus jamais, abandonaria um filho, jamais, às vezes, os filhos, abandonam os pais, jogam o pai, para as canteias, jogam a mãe, para fora de jogo, depois choram, babam, ranham, até que um dia, os filhos pródigos, voltam, outros não voltam, mas Deus disse, eu não minto, eu não sou homem, para mentir, nem filho do homem, para prometer, ter e não cumprir, se eu disse, que te selei, eu te selei, então, Romanos 1,16, disse, não me envergonhe, do evangelho, isso é para você, anotar aí, pois, ele é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele, que crê, judeu ou grego, é o poder de Deus, esse poder, chegou a nossa vida, nos selou, temos uma marca, temos um selo, temos um cinete, ninguém pode tirar, e você não pode se envergonhar, deste selo que você tem, foi o pai que te selou, foi o pai que te batizou, foi o pai que te ungiu, foi o pai que te revestiu, tudo isso, significa a mesma coisa, significa um selo de Deus, este é meu, pastor, mas eu sempre ouvi dizer, que batismo no Espírito Santo, é como na Assembleia de Deus, e todo mundo falando em línguas, não, isso são dons, que nós temos aqui, aqui se fala em línguas, aqui se ora pelos enfermos, nós também cremos no Pentecostes, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós acreditamos na profecia, tem uma igreja profética, tem um profeta no altar, isso são manifestações, mas o Espírito é o mesmo, Espírito que sela, então, ponto número 1, ninguém pode nascer de novo, se não pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12,3 assim, por isso vos faço compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, não pode dizer que Jesus é maldito, não pode falar mal de Jesus, não pode jogá-lo, desculpa a expressão novamente, para se cantar e dizer, ah Jesus, não pode, por outro lado, ninguém pode dizer Jesus, o Senhor, ninguém pode confessar, ninguém pode receber, se o Espírito Santo, primeiro, não o sela, ninguém pode dizer, que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo, por isso é que Paulo diz, quando você ouve a palavra da verdade, quando você ouve o Evangelho da Salvação, você crê, e nesse momento, vem o selo do Espírito Santo, vem o batismo, vem Deus confirmando, este é meu, depois, se você buscar os melhores dons, você pode falar em línguas, pode profetizar, pode curar, pode ter palavra de conhecimento, você pode ter, enfim, os dons, cura, milagres, profecia, isso são manifestações, pastor, o presbiteriano, é selado com o Espírito Santo, claro, senão não seria crente, não seria do Senhor, não estamos falando aqui, de denominações, todos os que confessam Jesus, são salvos, tem o Espírito Santo, falem, ou não falem em línguas, porque ninguém pode dizer, que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito, ponto B, Tito 3,5, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar, regenerador, e renovador do Espírito Santo, veja, esse lavar, regenerador e renovador, significa o que? Batismo, selo, unção, revestimento, ponto 2, quando alguém se converte a Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo, veja, primeiro, o que diz o ponto A, quando ouvi, citando, Efésios 1,13, acabamos de ler, Efésios 4,30, olha lá, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual, fostes selados, ah, batizados, ungidos, revestidos, Deus disse, este é meu, para o que? para o inferno? Para o dia de redenção, e se eu não acredito nisto, eu estou entristeçando o Espírito de Deus? não tenha medo, de acreditar no que Deus diz, foste selado, e que eu fui selado, e como ninguém pode tirar este selo, é para o dia da redenção, Jesus pode vir hoje, ou daqui a dez anos, quando ele vier, estamos juntos, vamos juntos, ponto B, 1 Coríntios 12,13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, judeus, gregos, escravos, livres, a todos nós foi dado o bebê de um Espírito, que é o Espírito Santo, esse beber também é, o batismo, o selo, o revestimento, são palavras sinônimas, do original, agora eu queria que você acrescentasse aí, por favor, Gálatas 4, 4, 7, para você entender um fato muito interessante, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido mulher, nascido sob a lei, quando Jesus veio em carne, ele veio sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, por quê? Porque ele veio cumprir a lei, para resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, note isso que é muito interessante, o Espírito Santo não vem ao cabrito, nem ao lobo, nem ao filho do diabo, ele vem ao filho de Deus, então ele diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração, o Espírito de seu filho, este Espírito de seu filho ao coração é o quê? O selo, o batismo, o revestimento, a unção, o seu filho que clama, ah papai, quer dizer que nós só podemos dizer, querido pai, porque nós já éramos o quê? Filhos, e amado, ninguém te tira este pensamento, nunca mais da tua mente, nem do teu coração, tu sempre foste filho de Deus, e como eu e você, nós não sabíamos disso, nós mortos em pecados e delitos, mas que fomos sempre filhos, sempre fomos filhos, por isso é que Deus enviou o Espírito Santo à nossa vida, por isso é que hoje nós podemos clamar o quê? Ah papai, depois ele diz, de sorte, já não és escravo, diga, eu não sou escravo, mas eu sou filho, diga, eu sou filho, e sendo filho, tu também és o quê? Herdeiro, amado, isso tudo está unido, por Deus, a tua vida, a minha vida com Deus, amado, está ligada, ninguém pode desligar, está um selo dele, ele diz, é meu, esse aí, esse aí é minha, é meu, ninguém, amado, pode vir que vier, pode soprar o vento que soprar, sempre és e sempre serás, de Deus, sempre foste, ponto número 3, João 3,34, o enviado de Deus, fala as palavras dele, porque Deus não dá, o Espírito puro, não dá, ou seja, qual é, por que que Deus teve que dizer isso, no livro histórico de João, porque a tradição religiosa, diz que, Deus chega a vida da pessoa, coloca o pé, coloca a mão, depois se a pessoa erra, ele sai, não, Deus não dá por partes, Deus quando é selo, ele, entra na tua vida, você é selado, você passa a ser, templo do Espírito Santo, casa sagrada, e Deus não dá pedaços, Deus vem morar, na nossa vida, isto é o batismo, é o selo, é a garantia, é a impressão, está, inscrito lá dentro, no nosso espírito, no nosso coração, e na nossa mente, você tem dúvida, se você é ou não é filho de Deus, alguém aqui tem dúvida, não pode, depois ponto 4, a promessa do Espírito Santo, é para todos os chamados de Deus, Atos 2,39, pois, para vós outros, é para a promessa, vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, longe, vamos pensar aqui, no ano 2012, e para quantos, o Senhor nosso Deus, chamar, seja batista, presbiteriano, metodista, o que for, se é de Deus, Deus chama, para mostrar, que você é filho, ele, sela, porque se não, se não fosse um selo, se não fosse um batismo, se não fosse um revestimento, você poderia pensar, bom, eu posso voltar atrás, e não pode, o filho não pode, o escravo, vai embora, o filho não, permanece para, sempre, você vê como você entende isto, muito bem, ponto B, Gálatas 3, 22, a escritura, encerrou tudo, sobre o pecado, para que mediante a fé, em Cristo Jesus, fosse, a promessa, concedida aos que, creio, e quem é que crê, o que Deus chama, e quem é que Deus chama, a ovelha, claro, isto é tudo, muito simples, está tudo amarradinho aqui, ponto número 5, os que estavam orando, em Jerusalém, foram convertidos, e nasceram de novo, quando receberam a promessa, do Espírito Santo, Atos 1, 4 e 5, e comendo com eles, determinou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, a lei faz água, mas vós sereis batizados, com o Espírito Santo, então, é muito interessante, você entender isto, João Batista, batizava com água, é a lei, era, para o exterior, o batismo, no Espírito Santo, é para o interior, lá dentro, há um selo amado, que ninguém pode tirar, o cinete de Deus, o batismo, o revestimento, e a unção de Deus, depois aqui, no ponto 6, cada crente, foi batizado no Espírito Santo, Gálatas 3, 26 e 27, diz assim, pois todos vós, sois filhos de Deus, estes vós, vós, está se dirigindo à igreja, não é vós, mundo, vós, igreja, todos vós, sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus, porque todos, quantos, fortes batizados de Cristo, de Cristo, de revestir, fui batizado em Cristo, de Cristo me revestir, batismo, selo, revestimento, é a mesma coisa, é o selo, é a garantia de Deus, é o selo, e a garantia, eu estava antes do culto, eu tenho muitos comentários, em grego, hebraico, arabai, tem muitos estudos, que o professor Van Dijk, que me passou, e eu fui lá, original, falar, para ver o que o original dizia, do selo, e o original diz, selo é a garantia, se Deus deu a garantia, a garantia está dada, por isso, você tem que entender, o que eu quero agora, nesses minutos finais, lhe explicar, o que este selo, na realidade, se ele é uma garantia, deixa eu lhe explicar, para você estender um pouco, os teus pensamentos, é assim, todos os devotos, das divindades, para mostrar, que pertenciam, àquela divindade, eles eram tatuados, quem tinha, aquela tatuagem, ou aquela marca, ou aqueles cortes, vem na macumba, não faz, não catulam a língua, o braço, cabeça, aquilo é uma marca, que diz assim, esta pertence, à divindade de Oxóssi, esta pertence ao Ogum, esta pertence ao Perí, então eles tem, umas marcas, todas as religiões, do mundo, tem uma marca, um selo, para os judeus, era a circuncisão, do prepúcio do homem, que era, o pacto, abrahâmico, então, se queria ver, se aquela pessoa, era salva ou não, tinha que se identificar, com a circuncisão, no homem, era a marca, era o selo, e para os cristãos, somos nós, você vai acrescentar aí, Colossenses 2,11, diz assim, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento, do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, então onde é a nossa circuncisão? Aqui dentro, onde é o nosso batismo? Aqui dentro, onde é o nosso selo? Aqui dentro, daqui ninguém pode tirar, não é um tatu, não é uma tatuagem, que se faz no peito, ou no braço, está lá dentro, é a circuncisão, de Cristo, por isso, em João 6,27, o Senhor diz assim, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, no qual o filho do homem, vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou, com o seu selo, você está confirmado, com o selo, que não é uma tatuagem, no braço, é a circuncisão, de Cristo, ela foi feita, no coração, ela foi feita, no interior, do ser humano, e o ser humano, tem que responder, sim, porque ninguém, pode dizer, que Jesus, é o Senhor, se primeiro, não for circuncidado, pela palavra, se primeiro, não ouve, a palavra da verdade, se primeiro, o evangelho, da salvação, não chegar, pastor, o Senhor, está dizendo então, que isto é tudo, um ato, e decisão, soberana de Jesus, exatamente, não tem a tua participação, nem poderia ter, porque o que é do homem, é vão, é falho, Apocalipse 3,12, diz isto, diz assim, ao vencedor, faloei coluna, do santuário, do meu Deus, e daí, jamais sairá, amado, daqui, se você é da salvação, daqui, você não pode sair, gravarei também, sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu, vindo da parte de Deus, o meu novo nome, diz que está gravada em nós, o nome dele, não é tatuagem, te amo mamãe, saudades da família, não, foi Deus, que veio a tua vida, e disse, é meu, eu o predestinei, eu o chamei, eu o justifiquei, e eu o glorifiquei, hum, Apocalipse 9,4, e foi lhe dito, que não causassem dano, a erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não tem o selo de Deus na fronte, diz que o diabo pode arrasar qualquer pessoa, quem não tem o selo de Deus aqui, pode ser destruído, e agora, meu amado, eu não posso ver esse selo, porque é espiritual, mas você tem um selo na fronte, você nasceu de Deus, Deus te guarda, e o malinho não te toca, pode relampejar, pode trovejar, pode cair granizo, pode haver o que houver, você tem a marca, Deus disse, você pode destruir quem quiser, mas não pode destruir aqueles que tem o meu selo, você não pode ser tocado, você sabe até a morte, antes que a morte venha, Deus recolhe o espírito, ali fica um corpo vazio, nem a morte nos pode tocar, porque a Bíblia diz, aquele que crê ainda, que morra, viverá, nem a morte pode tocar, nem a morte pode tocar, então, na palavra final, tem um contexto aqui, que eu quero lhe mostrar, o crente está completo em Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade, Colossenses 2,10, nele estáis perfeitos, aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o prefeito, nele estáis aperfeiçoados, por quê? Porque nós temos a plenitude, nós temos o revestimento, nós temos o selo, nós temos a unção, nós temos o sim, a mão de Deus, o Deus em nós, pois ele diz, todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, já nos foram dadas, 2 Pedro 1,3, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo, daquele que chamou a sua própria glória e virtude, e como é que eu sei, que eu sou chamado a glória e a virtude, porque eu tenho um selo, sabe, o meu espírito só me leva a dizer, Abba, Pai, eu sou teu, e Deus diz, Miguel, você é meu, depois ele diz ainda, agora um chamado, aos que foram batizados do Espírito Santo, Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando, louvando o coração do Senhor Coimbra, qual é que chamada é esta, apóstolo? É que quem tem o selo do Espírito Santo, ama o culto a Deus, ama o serviço da igreja, ama as palmas, o louvor, o cântico, porque é Deus, é de Deus, se não fôssemos de Deus, nós estaríamos do mundo, amaríamos o que é do mundo, e ficaríamos e nos serviríamos com o mundo, mas nós somos de Deus, e você sabe, Efésios 1,3, diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual na região, já está, já está selado, somos dele, e eu queria terminar estes cinco minutos, porque eu venho sendo, é, muito inspirado por Deus, para gerar estas verdades, e gerar a convicção no teu coração, porque irmãos, a coisa mais triste que existe, é Deus dizer isso tudo, e depois as doutrinas dos homens, destituírem Deus destas verdades, e começarem com, os ensinos humanos, ensinos carnais, que não tem nada a ver com a glória de Deus, deixando o povo de Deus inquieto e inseguro, amado, tu tens uma marca, tu tens um selo, tu tens um batismo, tu tens uma unção, tu tens uma garantia, uma garantia, e eu queria terminar, com, é, êxodo 21, 1 a 6, que fala, é, dos estatutos, dos escravos hebreus, tem aqui alguma coisa, da graça, que nós vamos tirar, para aproveitar, assim, são estes os estatutos, que lhe proporás, se compras um escravo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo, sairá forro de graça, se solteiro, se entrou solteiro, sozinho sairá, se era homem casado com ele, sairá sua mulher, se o seu senhor lhe der uma mulher, ela dera a luz, filhos e filhas, a mulher e seus filhos, serão do senhor, ele sairá sozinho, porém, se o escravo expressamente, disser, eu amo o meu senhor, minha mulher, e os meus filhos, não quero sair forro, versículo de número 6, então o seu senhor, o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou à ombreira, e o seu senhor, lhe furará a orelha, e com uma só vela, e ele os servirá, para sempre, esta é a marca, esta é a marca, você sabe, o que está dentro do meu coração, vem o versículo 5, bispo, é que eu amo o meu senhor, e eu, a minha mulher, os meus filhos, e eu não quero nunca, sair deste caminho, e por que que eu posso dizer isso, porque eu tenho um selo de garantia, eu sou um servo, Deus, Deus me tirou, para servi-lo, eu aqui não penso, não, mas eu sou robô, não sou robô, quer lá saber de robô, eu quero saber do que Deus disse, eu amo o meu senhor, diga, eu amo o meu senhor, eu amo o meu senhor, eu amo o meu senhor, e o escravo dizia, eu não quero deixar este caminho, eu não quero deixar a casa do meu senhor, eu não quero forro, eu não quero que se pague nada por mim, não quero alforria, não quero nada, eu quero o meu senhor, porque eu o amo, e então diz no versículo número 6, então o senhor levava o juiz, e diz que com uma sovela, furava a orelha, e ele dizia, ele o servirá para sempre, é a marca, é a marca, sabe o senhor, marcou o nosso coração, marcou a nossa mente, marcou o nosso corpo, nós o serviremos para sempre, eu o servirei para sempre, aqui entra gente, sai gente, milhares para trás, milhares para frente, gente que vem em busca de um problema, de uma solução, sabe, vai embora, vem e volta, meu amado, ouça uma coisa, você tem um selo de garantia, você ama a Deus sim, e ele te marcou, não foi com a sovela na orelha, mas a circuncisão de Cristo, te batizou, te selou, com o santo espírito da promessa, e ele te deu a capacidade, de você dizer, Abba Pai, Senhor Deus, Paizinho, eu te amo, vamos dizer isto aqui, temos um minuto ainda, diga Senhor Deus, meu pai, meu paizinho, meu pai querido, eu te amo, eu vou te servir para sempre, eu não quero sair forro nunca, eu não quero servir ao mundo, era o que estava dizendo, este escravo, hebreu, eu não quero sair forro, eu não quero euforia, eu não quero ir para o mundo, o mundo tem extas, o mundo tem droga, o mundo tem cocaína, o mundo tem perversidade, o mundo tem erro, o mundo tem contendas, o mundo tem descalabro, o mundo está cheio de coisas vãs, e o hebreu dizia, eu quero ficar aqui, na casa do meu pai, é aqui que eu quero ficar, eu não quero euforia, então vamos lá, na ombreira da porta, com o juiz, pode me marcar, meu amado, eu fui marcado, num leito de enfermidade, a morte, com cheiro fértil, ele me marcou, eu amo meu Senhor, pai, eu vou dizer ao mundo inteiro, que eu te amo, haja o que eu ver, aconteça o que acontecer, eu te amo, não quero sair ao forro de ninguém, pai, porque o escravo hebreu sabia, se saísse lá para fora, a vida seria má, ele não seria aceito pela sociedade, ele seria desprezado por todos, ele diz, não, eu quero aqui, aqui é que é o bom, aqui é que eu quero a casa do meu pai, do meu Senhor, mas eu vou te furar a orelha, não tem problema, pode botar um alargador aí, ele trazia uma marca, vai servir para sempre, nós temos uma marca, eu estou nisso há 36 anos, eu vi gente prometer a Deus, se tu me deres uma casa, se tu me deres um carro, eu estou aqui por causa do carro, eu vim aqui fazer negócios com Deus, isso aqui não é universal, então, mas como é que é, que tipo de cristianismo, tem as pessoas, que vem a igreja, só como se fosse uma bruxa, para ver se dá certo, ler as cartas, ou ler a mão, você veio aqui, porque você ama a Deus, porque você foi selado, porque você tem uma marca, porque você o serve para sempre, e se você o faz, pois Deus te encherá com toda a riqueza de bênçãos, Deus te encherá com toda a riqueza de bênçãos, então vamos terminar dizendo, Senhor, eu te amo, não quero sair daqui nunca, eu vou te servir para sempre, porque na casa do pai, há muita fartura, lá fora, tem comida de porco, tem alfarroba, tem prostituição, tem tudo que é do mal, lá fora, não presta, aqui não, aqui eu estou na casa do meu pai, aqui eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso a sombra do Onipotente, eu digo ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste, da praga, da seta, que voa de dia, do terror noturno, o Senhor dará ordens aos seus anjos, que me livrem todo o mal, me ponham a salvo de tudo, cairão mil ao meu lado, desmila a minha direita, eu não serei atingido, eu pisarei a cabeça da serpente, da aspe, do leão, do leãozinho, praga nenhuma chegará a minha tenda, eu me apego com amor a Deus, o Senhor me dará longevidade, e me mostrará o caminho da salvação, pai, daqui não quero sair, eu quero te servir para sempre, para sempre, uma vez filho, uma vez salvo, uma vez perdoado, uma vez selado, ui, e ao seu nome, glória a Deus, vamos ficar de pé, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e sumar-nos, quer nos vir dar a benção final, glória a Deus, glória a Deus, chacamanta corrobaba baixar, glória a Deus, estou diante de um povo, ungido e selado, com o selo da vitória, o selo do rei dos reis, nós vamos voltar para os nossos lares, debaixo da graça de Jesus, debaixo do grande amor de Deus, debaixo das doces consolações, deste Espírito maravilhoso, do Senhor que habita em nós, e mora em nós, e os mais que vencedores, digam, amém, amém, amém. 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 Amém.